No dia da poesia, março é mês de muitas coisas. Trazemos ao palco de domingo o poema Mujer Cabo Verdeana, de Manuel da Luz Gonçalves. Uma homenagem, segundo diz o autor, a todas as mulheres neste mês, a elas dedicada. Mujer Cabo Verdeana, símbolo de sofrimento, de céu sofricalado, que nenhum outro filho parida, mas que ela já, já passa, em cima do vapor na mar. Hoje, está festejado o dia de Mujer Cabo Verdeana, no CRE, no CRE celebra, sem sofrimento, sim, mas o sofrimento de transformação, que em vez de Mujer Pano, que Tabambuba e Lambuba, menino, vira assim, num Mujer Pano fino, que é de jato de valores, mais alto e sublime, na dignidade de Mujer Mãe, dignidade de Mujer Mujer, dignidade de Mujer CRECEL, na casa está trabalha, no trabalho está trabalha, na padigão está trabalha, está trabalha para filho, está coxa para marido, está perto para namorado, está vivo para CRECEL, sem estigma de escrava, mas sim um companheiro, um parceiro, uma amiga, de trabalho na casa, de estudo na universidade, de decisão na política, de diferença na opinião, não junta mão de amizade, de amor, um amor próprio, egoísta, logo sem sentido, mas um amor que gera consenso, na alegria e na dor, na sabe e na caçabe. ...